Fala galera, beleza? Aqui é o Igor Racing com mais um vídeo pra vocês, desta vez trazendo aqui um vídeo super diferente de um jogo antigo que eu conheço há muito tempo, que eu passei anos da minha vida procurando, que é o Deathcast, eu acho que é isso o nome dele, Deathcars, eu passei anos da minha vida procurando essa porcaria de jogo porque eu não lembrava o nome dele, simplesmente eu achei ele da forma mais inútil e burra possível, eu procurei de todos os jeitos esse jogo eu só coloquei hoje, hoje eu fui procurar The Need for Speed, o Need for Speed fez 20 anos, eu tô querendo fazer uma série, beleza? The Need for Speed Road Track, mostrar qual era o verdadeiro Need for Speed, o que é que eu fiz? Botei, pra ir no The Ezo Home, eu acho, The Ezo Zone, beleza? O que é que aconteceu? Eu botei World, Old Racing Games, o Deathcars, o Deathcars apareceu na primeira foto eu me matei pra procurar esse jogo, cara, e ele me aparece assim de bandeja, do nada, beleza né? Bom, o jogo que eu jogava na época, ele era uma demo, e só tinha esse carro que vocês estão vendo ao fundo, né? O que é o Kibashi, o Kibashi, e essa, que é, só tinha o Kibashi, e essa primeira pista onde tem Short, tá vendo? É, Short e a Medium, só tinha essa pista, o que é que acontece? Esse é o completo, e eu nunca tinha jogado o completo, e eu tô jogando o completo aqui, e eu tô emocionado, cara! Né? Bom, pra jogar ele, primeiramente, eu tive que colocar na VGA, ele não tava funcionando na placa de vídeo Primeiramente, eu tive que colocá-lo na VGA, esse é o meu carro, né? A Astor Ele é mais balanceado depois do outro carro, né? Esse vermelho E ele tinha um design meio diferente, né? Pra não ficar aquele negócio, eu saio da demo, que só tinha esse carro Aí vou, e pego o mesmo carro, corro na mesma pista, e meio escroto isso, né? Apesar de lembrar o jogo Vamos lá, continue, eu não sei se vai ficar com lag, eu tive que colocá-lo na VGA, na onboard Reiniciar o PC, eu rodei na onboard, tava lag pra caralho, tentei gravar, tava lag demais O que é que eu fiz? Eu reiniciei, botei lá na placa de vídeo de novo, eu pensei que não ia rodar Coloquei e rodou na placa de vídeo, esse jogo é meio escroto, eu não sei o que é Tá rodando a 19 FPS, eu não sei porquê Eu acho que dá pra gravar Nossa, olha aqui, moço Ô louco, vambora, bitch! Sai da frente que eu tô passando Dá pra jogar tranquilamente Ele é um jogo que mistura Speed Racer, o novo Speed Racer, o filme Com o futuro e Corrida Mortal, porque você atira E você faz parte de uma equipe Desses, ó ele aqui, ó, vermelhinho Sai, sai, entra essa pista que tinha na demo, essa é uma maior Ai, caraca, não! Ai Eu vou ganhar essa bosta, sai da minha frente Lá embaixo tem a barrinha lá de armor Sai, sai Encomen, encomen! Quase me acertou A barra de vida ali, né, aqui é o box Deixa eu passar no box, pra vocês verem Aí ele vai consertando o carro automaticamente Tem que ter cuidado na hora de sair Tinha um carro atrás de mim, véi Vai, destroy Explode aí Ai, ué, palma Ainda é da mesma equipe, eu tô querendo matar o cara da mesma equipe que o meu Beleza Peraí que eu não sei como é que solta o especial Esse que eu tô soltando É o normal É o carro, é o padrão Sai da minha frente Carro mais difícil de dirigir do jogo Sai Ai Me acertaram Esse é o mais difícil de destruir do jogo O amarelo é o mais difícil de controlar Esse que é o mais difícil de destruir Sai da minha frente, bitch Ah, sério isso Ai I'm first Oh, five position Ok, come on It's five laps Passando Dá licença Ele lembra bastante até Speed Race Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Não Ah, acertou Eu não sei como é que... Ah, ele solta dos dois lados Interessante Tava soltando só de um lado Eu não sei como é que solta o especial, cara Ah Vou ter que parar no box Vou ter que parar no box Sai da frente Dá licença Parar não, né Porque o box é andando Então É bem difícil controlar esses carros Eles tão correndo a 270 km por hora Olha, eles fazem curva 270 A vela falou Eu não sei nem se o Skype tá aparecendo aí na tela Ele tá aparecendo aqui Rafael It's Ocuped Ocupado Não é ocuped Ai Caralho Aqui troca de câmera Nossa Ai Que da hora Vambora É difícil controlar essa câmera Vai aqui mesmo Difícil controlar a câmera do capô Vai, que isso Não Não desvi Morre Bitch Vai morrer Retrado atalho Sai da frente, cara Sai da minha equipe E eu tô te batendo E eu tô te atirando Não importa Eu vou passar aquele cara vermelhinho Porque eu sempre esqueço o nome do carro Morreu Eita Lele Valeu Falou Bitch Ai E eu vou ganhar Porque eu sou foda E eu não lembro como é que atira First place Oh louco Passei por cima do cara Como assim E eu não sei como atira E eu vou espancar Ah Ó Primeira volta 40 segundos E 86 Next race Pra finalizar o vídeo Porque as pistas são muito grandes Né Tô zoando Ih, falaram comigo Um negócio Será porque eu tava me arrumando Pra ir pra escola Eu esquentei o almoço Tudo Mas ele funcionou E eu tô aqui gravando Nessa vibe Aí Né Malucona Porque É foda gravar nessa vibe É Quando você tá numa vibe De gravar vídeo Tu grava Com a felicidade Tá ligado E esse jogo Também me aumenta Minha felicidade Minha felicidade De gravar vídeo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Bem-vindo ao Twisted Metal 3 2 1 Go Morre Morre Morram 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 É morrer Morreu Era a mesma equipe que eu Mas beleza Como assim o cara tá com Ah tá Pegou o especial Ó Deixa eu ter aqui Não tem options aqui Ai Vai jogar Sua mãe pra fora E morreu Décima segunda posição Eu tô mais pra destruir Dessa vez Dois carros da mesma equipe Aqui vermelhinhos Vai atirar na sua mãe Ai Ai não Eu sei que tu é levinho Viu Eu sei que tu é levinho Tu morre fácil Aí ó Aí ó Falei Dá licença Que eu tô passando No gelo Essas velocidades Absurdas No gelo né Lembra muito Speed Race Véi Que outro lugar Hot Wheels Também lembra Mas é mais futurístico Então é mais Speed Race Forward Position Encomo em uma Pinóia Não tô nem com metade da vida É 300 Esse é o carro com mais aceleração Eu acho da classe Ou é o Ou é o azul Só sei que esse é foda demais Esse parece Que o carro foi achatado Tá ligado É bizarro Morre Bitch Bitch Ai Tá vendo que dá mudar de câmera assim? Não dá Achei vocês E aí bitch Quer afim de morrer hoje? Tá pro boxe vai Ih não vai não Ah morreu Ai que pena Não foi pro boxe Morreu Ê Ai second bitch Ih é um amarelo Também que tá em primeiro Ele tá flutuando ali Tão rápido que tá Ninguém é mais rápido que eu não Ninguém é mais rápido que eu não Só eu mesmo Só eu em outro carro Ei 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 Volta aqui Não Não você não vai ganhar não Você é louco? Pronto Bitch I win Se não fazer merda aqui agora né Pera aí Vamos aí Vim com calma Eu matei muita gente Mas eu ganhei Isso é o que é o importante né Ah não Tem mais uma volta Que merda Fiz tanta coisa pra matar o cara Né Deve ter alguma bolha aí Eu não matei Não devo ter matado Deve ter aquelas bolhas lá Do Speed Racer também Tô correndo sozinho aqui Véi Qual foi? Eu não sei como soltar o especial E eu acabei de soltando Enquanto falava Porque eu saí clicando tudo Isso é um escudo Escudo poderoso Escudo lindo demais Os carros bonitinhos Neon na vida O carro todo Essas bolas aí Essas granadinhas Falta a granada na mãe E eu ia dar retratar E mais um É o que acontece com o The Short First Place Nossa fui certinho First Place Esse sou eu viu Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos ver o replay aqui de leves Eu tenho certeza Que você não conhecia Esse jogo Dift Cars Eu acho que é isso Dift Dift Cars Cars Curse 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 Dift Curse Eu acho que é isso Dift Curse Não se esquece de deixar O seu feedback do vídeo Like, dislike, comentário Conferir o último vídeo Que está aparecendo aí na tela Se inscrever no canal Para ter mais vídeos Jogos de corrida Atualmente eu vou fazer vídeos Antigos Jogos antigos Porque meu PC não está aguentando Muitos jogos atuais Então é isso E esse jogo antigo É muito foda Tem jogos antigos aqui Que eu jogava Que era muito foda Ford Racing Ford Racing 1 Esse aí Dift Cars Apesar de ter poucos carros Ele diverte Pra caralho É um jogo Muito divertido Eu adoro esse jogo Ele marcou muito A minha empresa Tem V-Rally 2 Tem muito jogo aí Que eu vou trazer pra vocês Beleza Vou ficando por aqui Não se esquece de deixar O like Favorito Dislike Comentário Falou Fui Beijo no pancreas Se segue nas redes sociais Estão na descrição do vídeo Vou calar a boca E morreu Fui E morreu E morreu E morreu E morreu Obrigado.